Essa é mais uma camisa da nossa linha de camisas mais elegantes, mais sofisticadas. O diferencial dela é muito por conta desse tecido, esse tifão creponado, que tem um brilho muito elegante, muito sutil. Ela tem gola de colarinho clássica, com babado cascata, com corte a laser, que dá uma limpeza e uma sofisticação para esse babado. Deixa ela super romântica, por conta tanto do babado, como do volume de manga. Essa manga a gente trabalhou com os elásticos de cônio, que tem feito muito sucesso, pela questão da praticidade de você poder regular o comprimento da manga, tanto por questões de temperatura, como por questões mesmo de praticidade, da funcionalidade do dia a dia, de você precisar fazer alguma tarefa e não ficar com aquele volume de manga próximo da mão incomodando. Ela tem os botões diferenciados, com strass aplicado. Para vocês verem, botão. E tem também, aqui na região do seio, a aplicação dos botões mais próximos, para dar mais segurança e não abrir na região do seio. E tem também, aqui na região do seio. E tem também, aqui na região do seio.